O sol se põe apenas porque eu pergunto. Bem-vindos ao Honor of Kings. As tropas chegarão em cinco segundos. Heróis da batalha! A luz mais brilhante projeta sombras mais escuras. A luz mais brilhante projeta sombras. A luz mais brilhante projeta. Esse é o meu território. Irado. Habilidade em recarga. 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 Farme! Habilidade em recarga. 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 Um inimigo foi abatido. Habilidade em recarga. 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 O sol se pôs pra você. Um inimigo foi abatido. Você é escondido, não! Sua equipe destruiu o inimigo. Habilidade em recada. Um aliado foi abatido. Imbatível! Double kill! Legal! Legal! Maneiro! Salvou minha pele. A fé cega. Os dragões overlord e tirano foram melhorados. Cegões liberado. E aí? O sol se pôs pra você. 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 O sol se pôs pra você.